Eu já fui até a lua, pra tentar te convencer, acabei namorando a lua, só não namorei você. Eu já fui até a lua, pra tentar te convencer, acabei namorando a lua, só não namorei você. Eu já fui até a lua, só não namorei você. Eu já falei com os olhos, que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos, que te quero e você nem sentiu. Eu já fui até a lua, pra tentar te convencer, acabei namorando a lua, só não namorei você. Eu já fui até a lua, pra tentar te convencer, acabei namorando a lua, só não namorei você. Eu já fui até a lua, só não namorando 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 a lua. Música 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 Música